Muito boa noite São Paulo, está no ar mais uma edição do Viva Melhor aqui na Rádio Mundial para todas as cidades da Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte, região de Campinas e Sorocaba. É pessoal, vamos juntos até as 21h30 compartilhando muito conhecimento para você viver melhor, viver mais feliz, viver de bem com a vida e é uma delícia estar com você hoje à noite, ser a sua companhia nessa noite de quarta-feira. Boa noite Cris! Boa noite pessoal, como vocês estão? Como estão sentindo a energia da lua cheia? É verdade, você já olhou pela sua janela aí nesse momento? É, a primeira lua cheia de maio, aliás, a lua cheia de maio. Para tudo que você estiver fazendo aí, se você estiver em casa, corre na janela, se você estiver no seu carro, dá uma olhadinha para fora, mas não vai bater o carro meu amigo, segura aí. Mas olha a lua, que coisa maravilhosa, a gente vai falar muito sobre essa lua, que é a lua de Vezac, né Cris? Isso, exatamente. Uma lua muito poderosa, com uma energia muito forte. Logo, o Edemir vai falar um pouquinho mais para a gente sobre essa energia. O programa está sendo transmitido pelo site da rádio para o mundo todo. Temos ouvintes em Portugal, na Argentina, Estados Unidos e diversos países. O Viva Melhor é transmitido também via Facebook. A gente faz em todos os programas uma live na rede social e você pode acompanhar os bastidores do programa, se sentir aqui juntinho com a gente, como a gente faz essa festa ao vivo. Você pode me adicionar no Facebook, é Thiago Brizola, Thiago com TH, Brizola com Z, que eu vou te receber com todo o carinho e você vai ver como é feito aqui o programa. Preciso também que você curta a nossa página no Facebook. Procura aí, programa Viva Melhor na Rádio Mundial. Curta a gente lá, porque tem vários sorteios lá na página, né Cris? Exatamente, inclusive hoje tem um, né Ti? É verdade, nós estamos sorteando dois pares de ingressos para o filme Elon Não Tem Medo da Morte. É um filme maravilhoso que está em cartaz aqui no Cine da Augusta, no Itaú Unibanco e está em cartaz também aqui no cinema da Consolação aqui de cima, que era o antigo Belas Artes, Cris, me ajuda. Qual que é o cinema? Belas Artes. É o Belas Artes, então tá bom, continua sendo Belas Artes. Está em cartaz lá também e você vai adorar. Vamos ouvir o nosso recadinho dos patrocinadores e a gente volta em menos de 30 segundos. Programa Viva Melhor, uma ilha de boas energias no seu rádio. Tecnologia de última geração pelo melhor preço. Sabe aquele aparelho auditivo pequenininho? Fazemos sem cobrar nada mais por isso. Temos assistência técnica para todas as marcas e modelos. Faça um teste sem compromisso. Temos telefone com controle de volume e protetor de ouvido para natação, feito sob medida por fonoaudióloga. Enviamos pelo correio para todo o Brasil. Fone 11-3225-4929. Avenida Paulista, 807, sala 1207. 11-3254-4929. Programa Viva Melhor, na Mundial, com Tiago Brizola. Eu quero mandar um abraço para a Érica e para o Jorge ali da Áudio Paulista. Um grande abraço para vocês. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. Lembrando que o telefone da Áudio Paulista é o 3254-4929. 3254-4929. Agora vamos falar do que interessa. Estou aqui com o mestre espiritual Edemir Rossi e a escritora e curadora de conteúdo Maristela Melo. O Edemir Rossi trabalha há mais de 40 anos com desenvolvimento pessoal e espiritual. É psicólogo com especialização em neurociência. Tem vasto conhecimento em diversas religiões. E hoje está no nosso consultório ao vivo para te ajudar a viver melhor. Comigo aqui também do lado esquerdo, a Maristela Melo, que já esteve com a gente em outra edição do programa. É muito bom recebê-la aqui novamente. A Maristela que é empreendedora, trabalha com desenvolvimento pessoal para quem quer mudar de vida. Ela é criadora, co-criadora do Workshop Caminho da Alma, em parceria com o Edemir, que também está aqui comigo. Boa noite, Edemir. Boa noite, Tiago. Boa noite, esse povo lindo de São Paulo. Que tem essa oportunidade de ouvir essas palavras maravilhosas, essas palavras queridas, nessa noite muito especial. Que é essa lua cheia de Vesak. Foi nessa noite especial que aconteceu uma grande revolução cósmica. Que se repete porque tudo é cíclico no universo e está se repetindo essa noite. Que foi uma noite de transformação, aonde o Buda se iluminou. Então, nós estamos diante dessa energia, estamos com essa energia, estamos transmitindo essa energia e vocês também podem se conectar com ela e vocês também vão receber uma iluminação. E essa iluminação vai consistir em alguma coisa que você nesse momento necessita, alguma coisa que você precisa, por menor que seja, e você vai conseguir. Vamos fazer um momento aqui de conexão, reflexão, oração e meditação com todo mundo que está aqui no estúdio? Vamos. Você que está aí em casa também, eu peço que você entre nessa corrente energética com a gente nesse momento. Baixamos a trilha, pare o que você estiver fazendo nesse momento. Se não der para parar, mas se concentre nas palavras que você vai ouvir nesse momento. Vamos lá. Meus queridos, então, nessa noite, quando a lua brilhava intensamente, a luz dentro da consciência búdica também começou a brilhar intensamente, que foi a luz divina. E o Buda se iluminou para simplesmente trazer e manifestar graças sobre a Terra, sobre o planeta Terra, sobre todos os seres que vivem aqui nesse planeta, incondicionalmente, para aqueles que querem receber. Então, nesse momento, nós abrimos as nossas consciências, porque isso está acontecendo exatamente agora. O que aconteceu há 2.500 anos atrás, está se repetindo nessa noite, porque tudo é cíclico. Então, aquela bênção que ele recebeu, e recebida a bênção, ele transmitiu para toda a humanidade, essa bênção, que é a bênção do amor incondicional. Então, nesse momento, nós aqui, que temos o privilégio de estar aqui com o Tiago, aqui na rádio, nós estamos recebendo essa luz. Essa luz fenomenal, maravilhosa e transformativa, porque a luz de Buda é transformativa. Então, e você também, que está junto conosco, vivendo essa experiência agora, está recebendo esse amor incondicional. E amor, cura. Se você precisar de cura, você vai receber a cura. Se você precisar de uma outra graça, num outro setor da sua vida pessoal, seja no setor de relacionamento, o relacionamento vai ser, eu diria, amenizado, vai ser adoçado. Se você estiver necessitando, na sua parte profissional de trabalho, o trabalho virá até você. As portas se abrirão de qualquer maneira. Em outras palavras, todos nós, que estamos sintonizados com essa luz, vamos receber uma graça. A graça do Buda. E pode imaginar, sentir essa luz chegando até você, chegando até a sua casa, chegando até os seus entes queridos. E fazendo uma transformação no coração de todos que você ama, que você gosta. Que assim seja e assim será. Que assim seja. Arrou, amém, namastê e todas as outras saudações que possam brotar de dentro do nosso coração nesse momento. Gratidão, Edemir, pelo momento. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço muito. A gente tem duas perguntinhas para dialogar daqui a pouquinho, que já chegaram dos ouvintes. Gostaria que você nos ajudasse. E temos a Maristela, que eu queria conversar com você. Maristela, você foi para os Estados Unidos, conheceu o Tony Robbins. Exatamente. Eu quero que você conte um pouquinho para mim dessa experiência, né? Conversando com o Tony Robbins, que é um guru, ou ele não é um guru. Explica melhor como é, Cris. Eu queria saber da Mari que ela andou em cima das brasas, descalça, lá do Tony Robbins. E faz parte de um dos treinamentos do Tony Robbins, né? Conta para a gente, Maristela. Com certeza. Foi uma experiência fantástica. Eu acho que ele cria durante quatro dias um ambiente, um condicionamento, na qual todo mundo fica envolto numa vibração máxima, que é aquele contexto de celebração, de felicidade, de alegria. E você mantém essa alegria dentro de você durante quatro dias. Então, de uma certa forma, você cria o seu músculo de felicidade, de celebração. E isso te cria uma vibração que você mantém o seu nível de vibração máxima quatro dias full time. Quer dizer, é incrível. Então, você volta com uma energia, com um poder interior que é incrível. Então, essa é a principal mudança, transformação que aconteceu vindo desse evento. Agora, falando um pouquinho a respeito do Firewalk, que anda lá em cima da brasa. Que louco! Que louco! Quero saber! Foi muito legal. Não, então. Ele dá alguns passos para fazer, né? Porque a primeira coisa que ele condiciona a gente é que quando a gente trabalha nos nossos, nas nossas atitudes, nas nossas situações do dia a dia, tem três principais coisas que condicionam as nossas emoções. Uma é a questão da nossa fisiologia, o nosso corpo físico. O segundo é a nossa mente, o nosso foco. E o terceiro é a questão da linguagem. Mas ele fala que, basicamente, se você junta dois elementos, que é a fisiologia, o corpo e a mente, você consegue tudo, né? Então, a experiência do Firewalk é exatamente isso. Então, você vai começar, você tem... Eu andei, mais ou menos, dei uns 12 passos em cima da brasa, né? Então, essa distância são 12 passos. E anda devagar, assim, ou passa correndo? Então, ele orienta que tem que ser devagar. Não é firme, seguro, decidido. Não pode hesitar e não pode ir rápido. Você tem que estar o passo contado. Um, tu, tu, tu. Eu ia passar correndo. Não pode. E ele fala para não fazer isso. Ah, é, mano. Pode tropeçar. Ok. Ah, é? Ah. É. Mas, na hora que você vai entrar, né? Começar, ele fala assim. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da sua fisiologia. Então, você fortalece-se. Então, o que eu também fiz bastante lá é fazer a sensação da celebração e dizer Yes! Yes! Sim! Então, quando você traz essa sensação de comemoração, você fica forte, né? Então, você vai entrar na fogueira, na brasa. Primeiro, acionar o corpo. Como que você faz? Uh! Uh! Yes! Yes! Uma sensação muito para ativar o teu corpo e deixar ele energizado. E aí, segundo, foco. Vê no final da fogueira, né? O final da brasa. Já tendo passado. Segundo, a mente. Você condiciona de duas formas. Primeiro, desassociando. Ao invés de olhar para a brasa, você olha para cima. Parece uma coisa simples, mas às vezes não. No momento, não é, né? Não é óbvio, né? E segundo, que engraçado. Você pisa na brasa quente. E o mantra que ele fala para você seguir é musgo fresco, que é culmoso, né? Então, você vai pisando na brasa quente pensando. Estou pisando num musgo fresco. Então, parece que não, mas juntando esses quatro elementos... O condicionamento da mente, né? É um condicionamento da mente e do corpo. Juntos. Muito legal. Que é incrível. Muito legal. Para quem quiser saber mais um pouquinho do Tony Robbins, gente, tem no Netflix um documentário com ele que é sensacional. Se chama Eu Não Sou Seu Guru. Então, se você não tiver o que ver no Netflix hoje à noite, procura aí. Vale muito a pena assistir. É uma baita dica, né, Cris? Eu lembro que você me recomendou, inclusive, eu assistir. Foi sensacional. É, eu assisti depois que a Maristela me falou. Ou seja, está tudo conectado, né, Demir? Como são as coisas. Exatamente. Tem pergunta dos ouvintes aqui. O Carlos, lá de Indaiatuba, obrigado pelo carinho da audiência. Carlos, grande abraço para você. Ele quer saber quais são os primeiros passos para se ter uma vida mais feliz. Vamos lá. Essa pergunta é endereçada para vocês dois. Qualquer um dos dois que sentirem de responder nesse momento. Então, tem a liberdade para responder com a gente. Eu acho que a primeira coisa, então, eu vou dar a primeira dica, mas aí eu deixo a segunda, de repente, para ele me complementar. Uma das coisas que, e eu acredito que todo o trabalho que a gente está fazendo, e até o Tony Robbins também, ele repete isso lá, tá? Que é o sentimento de gratidão. Quando você atinge esse sentimento de gratidão pela vida, por existir, por estar aqui, pelas coisas que te acontecem, pelas pessoas que te cercam, isso já te traz, novamente, fortalecendo o teu músculo, né? O músculo do poder interior. Porque a gratidão e a felicidade é esse músculo que você precisa de alimentar e treinar, como tudo é condicionamento. Então, se você manter, não é agradecer hoje ou daqui a um mês, não, mas fazer isso como uma prática, né? Então, todo dia, agradecer. Então, tem gente que dá algumas dicas de fazer antes de dormir, agradecer as, sei lá, três coisas que aconteceram no teu dia, que você se sente grato. Isso já te dá uma sensação maior de felicidade, né? Então, aí ficaria a minha primeira dica, que é a gratidão. É, eu tenho uma caixinha de gratidão lá em casa, né, Mari? Também. A gente coloca nossas gratidões todos os dias dentro da caixinha. É isso. Então, Carlos, resumindo aqui pra você, o primeiro passo pra ser feliz é a gratidão. Então, agradeça. Isso. Agradeça pelas coisas que você tem. Não tem esse estado de gratidão, exatamente. É verdade. Joana do Morumbi quer saber como ajudar alguém que não quer ser ajudado. A gente tem até um dilema filosófico que eu estava conversando com o Edemir aí, antes da gente entrar no ar aqui, nessa pergunta da Joana. Verdade. Mas, vamos lá, Joana. Vamos ver no que a gente pode te ajudar aqui. Bom, Tiago, ouvintes, amigos, amados, queridos, amadas, queridas. Em primeiro lugar, não existe pessoa que não queira ser ajudada. Não existe isso. Pode ser que a gente tenha a impressão que essa pessoa não queira ser ajudada. Mas, todas as vezes que a gente percebe que alguém precisa ser ajudado, duas pessoas precisam ser ajudadas. Aquela que percebeu e aquela que está no foco da percepção dessa pessoa. As duas precisam ser ajudadas. Olha só. Mas como? Então, a que percebeu primeiro é a que pode tomar nas mãos essa capacidade de transformar ela mesma e aquela pessoa no silêncio absoluto. Como? Fazendo, praticando uma coisa muito simples. E esse praticar não é uma coisa repetitiva. Não é coisa de pensamento positivo. É vibrar no seu coração um amor incondicional pela pessoa e por si mesma. Então, eu daria é uma dica para você. Em primeiro lugar, eu pediria para que você se relacionasse com você e usasse uma palavra. Toda vez que você for relacionar com você mesmo, diga assim, amada para você mesmo. Use essa palavra. Amada, querida, use uma palavra de amor para você. e toda vez que você for se referir a essa pessoa que você acha que não precisa ser ajudada, por favor, não fale nada com ela. Não entre em discussão com essa pessoa. Você apenas vai também se relacionar com ela dessa maneira. Amada. Você vai falar com a alma dela, com a essência dela. E você vai comunicar essência com essência. Então, primeiro você vai se comunicar com a sua essência. Por isso a essência é amor. Por isso você vai usar essa palavra amada, querida. E aí você vai se relacionar com ela também. No silêncio. E você vai dizer, amada, querida, você está bem. Você está recebendo tudo o que você precisa. A divindade está com você. Esse é o caminho da cura das duas pessoas. Porque vocês estão ligadas. Maravilhoso. Ouviu, Joana? Notou aí? E eu quero mandar um abraço aqui para quem está ouvindo, acompanhando a programação. A gente, através da transmissão, lá na página da Rádio Mundial. Um abraço para a Luciene Lopes, para a Nalda dos Santos, para a Gê Costa, para a Márcia Pires, para a Vânia Barbosa, para a Luciene Lopes e para a Nani Prado. A Luciene Lopes está perguntando aqui como funciona a caixinha da gratidão. Vamos explicar daqui a pouquinho como funciona a caixinha da gratidão? Mas antes, a Nani Prado está perguntando aqui quem é que está falando nesse momento aqui com a gente. É o Edemir Rossi. É o Edemir Rossi no programa Viva Melhor aqui na Rádio Mundial. Tá bom? Então, daqui a pouquinho, no final, a gente vai passar os contatos. Tem um curso do Edemir Rossi e da Maristela Melo que vai estar acontecendo aqui em São Paulo. E quem estiver ouvindo o programa vai ganhar desconto de 10% nesse curso. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Agora, Cris, explica aqui para a Nani Prado, aliás, para a Luciene Lopes como é que funciona a caixinha da gratidão. Oi! É muito simples. Você pode pegar até um pote se você preferir. Você pega um pote e na hora que você olhar para esse pote, você vai já colocar a intenção de que aquele pote ou aquela caixinha vai ser a sua caixinha de gratidão. Depois, você vai ornamentar esse pote, né? Colocando essa intenção de gratidão na hora que você estiver montando ele. É legal escrever caixinha da gratidão, pote da gratidão. E todo dia, no final do seu dia, você vai escrever num papelzinho o que você é grato naquele dia. Entendeu? Por exemplo, aconteceu qualquer coisa. Sei lá, ganhei um oi, um abraço de um amigo querido que eu não via há muito tempo na rua. Você vai escrever Nossa, hoje eu encontrei uma amiga minha de infância. Sou muito grato por esse momento. E coloca dentro da caixinha da gratidão. O legal é você fazer isso todo dia, de preferência mais ou menos no mesmo período. Ou de manhã ou à noite. Escolha aí o período que você achar melhor e você faz essa caixinha de gratidão. Porque o ideal é você se conectar com essa energia da gratidão. Isso que vai fazer a diferença vibracional no seu dia. Lindo, maravilhoso. É legal que vai destacando, né, Cris? Os momentos de gratidão, os momentos que você precisa ser atento para ser grato. Isso é incrível. Mara, vamos fazer lá em casa a nossa caixinha da gratidão? Demorou. Vamos fazer a nossa caixinha. Uma caixinha não, vai fazer um... Uma caixona. Uma caixona. Vocês têm milhares de motivos para agradecer. Ah, que obrigado, Edemir. Gente, olha só, quem estiver participando comigo aqui, interagindo com a gente, no live da rádio, vai estar concorrendo a dois pares de ingressos para o filme Elon Não Tem Medo da Morte, tá bom? Então participe, mande a sua mensagem que são dois pares de ingressos para esse filme que a gente vai dar de presente para você que está acompanhando o Viva Melhor através da página da rádio. Se você ainda não curtiu a página da rádio, curta, é rádio mundial, procura aí, é a primeira página que aparece, vem interagir junto com a gente. Vamos para mais um break comercial e a gente volta já já. Música Programa Viva Melhor, uma ilha de boas energias no seu rádio. Astral e bijuterias finas, colares, pulseiras, japamalas e amuletos feitos em pedra natural, cristais e elementos de proteção, acessórios femininos e masculinos inspirados nas energias da natureza. Acesse www.astrali.com.br Ah, o Astrali é com dois L's, viu? www.astrali.com.br Confira todas as peças, faça parte do Clube de Revenda e seja uma representante Astrali. www.astrali.com.br Mandando mais abraços para quem está participando aqui com a gente, Dalva Costa, um beijo grande no seu coração, obrigado pelo carinho da audiência, Tânia Maraiello com a gente, um beijo Tânia Mara, obrigado, tem a Célia Rodrigues aqui com a gente, Daniela Palatim, boa noite Daniela, obrigado pelo carinho da audiência, o Marcelo Fernandes, alô Marcelão, um abraço grande para você. Tenho mais um break comercial para soltar, será que está na mão ainda? Não está, então vamos daqui a pouquinho, vamos daqui a pouquinho, vamos falar sobre o curso, o workshop Caminho da Alma, Cris? Vamos, vamos falar, porque eu sei que vai ser o máximo, conta um pouquinho para a gente, Maristela. Então, está ok. Esse workshop eu acho que vai ser, ele é imperdível, é um workshop inédito, e ele está, assim, super especial. Na verdade, acho que tem muita gente que tem seguido um caminhar, e às vezes surge aquela dúvida, ou aquela sensação de que está faltando alguma coisa, e esse workshop Caminho da Alma é exatamente para quem está buscando encontrar o caminho que realmente faça sentido e que traga, que alimente a alma, né? Então, antes, acho que o Edemir vai falar um pouquinho melhor a respeito dessa conexão, porque a gente começa falando do Caminho da Alma, e depois a gente faz uma conexão profunda com a alma do Universo. Então, pessoal, todos sabem e têm a noção de que tem uma coisa muito especial para fazer aqui nesse planeta onde nós viemos. Nós viemos aqui porque nós temos uma coisa especial. E eu não estou julgando e não criticando se essa pessoa está fazendo ou não está fazendo, tá? Mas, existe um momento que a alma dessa pessoa desperta, que a alma dessa pessoa tem a noção de que ela precisa ou de que ela veio com a missão de fazer alguma coisa. E é esse momento é que vai colocá-la num novo caminho, que a gente chama o Caminho da Alma. O Caminho da Sua Alma. Porque o caminho que as pessoas estão fazendo hoje é o caminho do ego. É o caminho do medo. Então, a pessoa ela está vivendo uma vida porque ela trabalha, porque ela precisa sustentar a sua família, tem suas necessidades e ela tem medo de fazer uma mudança. Porque ela não tem a noção de que o ser, o espírito pode sustentá-la nesse novo caminho, que seria o caminho da sua alma. Tá certo. O workshop acontece dia 27 de maio, sábado das 9 às 19 horas, na Oca do Espaço Florescer, na rua Tácito de Almeida, Tácito de Almeida, número 107, no Pacaembu. As reservas do curso são até o dia 22 de maio. Você pode fazer pelo WhatsApp 99172-2346. 9-9172-2346. Se você for se inscrever através da internet, pelo site, qual que é o site? O site do evento Eventbrite, do curso Caminho da Alma. E para todos os ouvintes aqui do programa de hoje, vão ter um desconto de 10%. E para isso, o cupom, o código que vocês precisam colocar lá é o nome do programa Viva Melhor, tudo em letra minúscula. É isso aí. Então, se você fizer lá colocar o código do Viva Melhor, vai ganhar 10% de desconto. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Os vencedores, os dois pares de ingressos aqui para o filme Elon Não Tem Medo da Morte, são Célia Rodrigues. Obrigado pelo carinho da audiência. Célia, está vendo a gente aí? Ganhou um par de ingressos. Depois a gente combina, tá bom? Como que você faz para retirar. E também a Luciene Lopes. Está vendo, Luciene? A caixinha da gratidão vai funcionar aí, viu? Grande beijo. Obrigado, Edemir, pelo carinho da audiência. Um prazer estar aqui com vocês todos. Está joia. Obrigado por ter me convidado. Eu que agradeço a sua presença, Edemir. Foi uma honra. Obrigado, Maristela. Boa noite. Obrigada, Tiago. Obrigada, Cris. Cris Matsuoca, beijinho. Beijo, gente. Posso mandar um beijo rapidinho aqui para a minha mãe? Pode. Porque a minha mãe, se eu não mandar um beijo para ela, ela vai ficar chateada. Aqui é dia das mães, agora no final de semana. Então, mãe, um beijo, eu te amo. Ah, eu vou aproveitar, vou na esteira também. Bete Brizola, um beijo grande para você, eu te amo. E para encerrar o programa, nós vamos ouvir o último recado dos nossos patrocinadores, que é a Serena Luz. Beijo, fui. Até o próximo programa, quarta-feira, às 21 horas, da Rádio Mundial.